Essa aqui que eu vou trazer pra vocês agora é um tweetinho de um minuto. Eu sei que o assunto é polêmico também, mas eu gostaria que vocês fossem bem objetivos, tá? Ó, mulheres ganham 33,8% a menos do que os homens no Paraná, o que aponta aí o primeiro relatório de transparência salarial já publicado no país com recorte de gênero. O documento foi apresentado ontem ali pelos Ministérios das Mulheres, do Trabalho e Emprego. E aí contém os principais dados extraídos das informações enviadas por empresas com 100 ou mais funcionários no país. Perfil exigido por lei para apresentar os dados para o governo federal. No total aí 3.362 empresas paranaense responderam ao questionário. Juntas elas somam aí mais de um milhão de empregados. A exigência do envio dos dados atende a lei que dispõe sobre a igualdade salarial, critérios remuneratórios entre mulheres e homens sancionadas pelo presidente Lula em julho de 2023. A diferença da remuneração entre homens e mulheres varia de acordo com um grande grupo ocupacional. No Paraná, em cargos diferentes e gerentes, por exemplo, chega a 33,8%. No Brasil, as mulheres ganham 19,4% a menos do que os homens. No tweet, Daniel, como fazer para equalizar? Um minuto. Paulo, é difícil. Eu morei no Japão durante três anos e no Japão, que é o país desenvolvido, existe essa disparidade até, acho que é 30, 35%. O homem ganha a mais que a mulher para realizar o mesmo serviço. A mesma coisa, o homem ganha lá em torno de 12 dólares a hora e a mulher em torno de 8,5, 9 dólares a hora. Então, em países desenvolvidos já acontece isso. E o primeiro país a ter essa igualdade, essa equiparação, foi a Islândia. Então, como a gente morou lá no Japão, a gente conversava muito. A Islândia é o primeiro país que fez essa igualdade de homem e mulher nos mesmos cargos, ganharam o mesmo salário. É um tremendo absurdo essa discriminação. Acredito que deve ser a mesma função, o mesmo salário, independente de ser homem, se a mulher fez o mesmo serviço, com a mesma capacidade, merecem ganhar os mesmos valores. Aqui, Rafael. Olha, o artigo 461 da CRT diz o seguinte. Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador, na mesma localidade, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, nacionalidade ou idade. Há algumas exceções aqui com relação ao tempo... Tempo de trabalho. ...de trabalho. Por exemplo, o X está há 10 anos aqui, mas aí chega agora, você não vai ganhar a mesma coisa que o outro. Mas existe, sim, a regra e vale para todos. Infelizmente, o Paraná... O que aconteceu? Nós precisamos revisar isso. O Rio de Janeiro é o estado que tem a maior diferença salarial, o Paraná está entre os três. Infelizmente, né? Infelizmente. Porque nós sabemos que não tem que distinguir isso, a não ser, obviamente, por conta das gratificações e o tempo, enfim. E eu acho que o Paraná precisa melhorar muito, né? Então, eu acho que segue o alerta aí para que a gente possa melhorar nesse sentido. Ângelo? É, o Paraná se gaba de que gera muita riqueza, mas não sabe distribuir, né? É um exemplo minúsculo do Brasil. Mas é mais pesado, porque aqui a gente bate no peito, não sei o que, não sei o que, e não se respeita a lei. E isso também é de um dia para... Só para você entender, a média nacional tem 19,4 a diferença e no Paraná 33,8. Tá, isso não é, não se muda de um dia para a noite, não é por canetada, é cada um fazendo sua parte em cada etapa de evolução da vida. Uma hora isso vai chegar. É impossível, as mulheres estão tomando conta, cada vez mais empoderadas e acho que isso é questão de tempo. É o ideal, mas sabe que o ideal é coisa difícil de acontecer. Mas vai acontecer. Um dia vai chegar. Eu posso até ganhar mais, mas quando chega em casa eu fico sem nada. É aquela coisa antiga de achar que é só o homem que é o provedor, né? Ele perdeu o brilho do olhar para falar isso, viu? Quem manda na casa dele é a Jaqueline. Eu vou com você, Pavel. Eu falo a verdade, é a Jaqueline que manda lá. Eu vou com você, Pavel. Mãe, que mulher que não manda? Vai, vai, Pavel. Então, coisa boa, né? Recebe o tapa na cara e cai escorrendo. Deus é um homem sábio, sempre foi sábio, né? Tá lá na Bíblia, né? A mulher é dificular, né? Então deixa as coisas do lar com a mulher, inclusive o orçamento. Mas, enfim, sobre essa questão, o Kim tirou as palavras da minha boca. Já existe essa regra da igualdade salarial com relação a sexo lá atrás na CLT. Então, essa lei aí feita pelo Lula, na verdade, foi choveru molhado, inclusive com a valda Simone Tebet, né? Que é professora de direito e fingiu na propaganda eleitoral que não existia, né? Simplesmente para ganhar voto, que me deixou, assim, na época perplexa. Porque, enquanto nós devemos dizer e reforçar que esse tipo de diferença salarial tem que ser denunciada, que já existe lei, que tem que ir para o Ministério Público do Trabalho, não. Eles passam a desinformação de que não existe regra que eles que vão criar. Então, assim, é um buraco sem fim. Eu fico preocupada pelo seguinte, é quando se pega o salário, como que está sendo feita essa média aí? É feito com relação ao valor em folha ou que é recebido no final do mês, por exemplo? Por quê? Por que a gente não consegue zerar, como o Daniel disse aí em outros países? Por que que, apesar de a gente ter, poxa, 33,8% é alto a diferença? Por que a gente não tem denúncia? Não é estranho? Porque, veja bem, se a mulher, vou dar o exemplo dos filhos, né? Estou falando aqui como técnica. Se a mulher trabalha num local onde ela tem um salário fixo e tem uma porcentagem, por exemplo, sob vendas, vou dar esse exemplo bem simples. Se ela engravida, ela vai receber aquele piso lá do auxílio maternidade. E o homem que está trabalhando lá vai continuar recebendo e recebendo os plus dele ali, né? Então, talvez o que está faltando no Brasil é informação com relação à denúncia, no caso de diferença salarial, bem como o Kim falou que está na lei. Ah, eu tenho o mesmo tempo de serviço na empresa. Vai, Pamela. Eu faço o mesmo trabalho e recebo menos, eu tenho que denunciar. Agora, se a gente for pegar todas as questões ali, como, por exemplo, a mulher tira mais licença porque, às vezes, o filho fica mais doente, ela quer acompanhar o filho, né? Ela quer sair para socorrer na creche, enfim. Então, tem tantas questões que acho que teria que ser muito bem estudado para ser combatido de verdade e não só na politicagem como é feito aqui no Brasil. Rejane? Bom, para não ficar repetitivo aqui, todo mundo já deu a sua opinião e está mais do que certo. O que mais impressiona ainda, na minha opinião, é que mulheres negras chegam a ganhar mil reais a menos comparando aos homens pela cor, o que é um verdadeiro absurdo isso que acontece nesse país ainda. Então, a gente evolui tanto, ou no mundo, né? Como o Daniel colocou aqui, a gente evolui tanto ao ponto de ainda julgar uma pessoa pela cor. Obrigado. Obrigado.